Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. O Evangelho nos apresenta a figura de João Batista como aquele que veio preparar o caminho do Senhor, convidando todos a uma transformação radical de vida. Assim como João, somos chamados a exercer nossa missão profética de preparar o caminho do Senhor no coração das pessoas e em nossas comunidades. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas No 15º ano do Império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galiléia, seu irmão Filipe, as regiões da Ituréia e Traconítide, Ilisânias e Abilene. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias, no deserto, e ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas, as passagens tortuosas ficarão retas e os caminhos acidentados serão aplainados, e todas as pessoas verão a salvação de Deus. O texto do Evangelho deste domingo tem dupla finalidade, introduzir o ministério de João Batista e o de Jesus. O evangelista põe em cena o profeta João Batista em vista de introduzir o ministério público de Jesus, depois de narrar os principais acontecimentos de sua infância. No Evangelho segundo Lucas, o ministério de Jesus tem estreita relação com o ministério de João Batista. A figura de João Batista, porém, marca os limites de um novo tempo, a chegada do Messias. Cuidadosamente, o evangelista situa a ação profética de João na história de seu tempo, mencionando as autoridades políticas do Império Romano e os chefes do povo judeu. Lucas faz um esforço para situar, no tempo da história humana, o tempo da salvação. Ele sugere que Deus entra na história humana para transformá-la. Deus sempre toma a iniciativa de vir ao nosso encontro, permanecendo fiel ao seu projeto de salvação. A missão de João Batista, na visão de Lucas, é preparar a inauguração de nova etapa da história da salvação. Por isso, João é descrito como um profeta itinerante, que prepara o caminho do Senhor. Retomando um texto de Isaías, João anuncia um tempo de consolação, de cumprimento das escrituras, o qual exige, porém, conversão. O batismo de arrependimento é sinal dessa renovação do coração para acolher o tempo de salvação, isto é, o tempo de Jesus, o Messias enviado de Deus. O texto conclui com a citação de Isaías para anunciar a chegada de um novo tempo, que existe preparação do caminho que leva ao encontro com o Senhor. Não é um encontro qualquer. Por isso, é exigido grande empenho no preparo desse caminho. Oremos Ó Divino Salvador, no deserto desponta João, com a precisa missão de preparar a Tua vinda ao mundo. E o faz pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados e gritando, preparem o caminho do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a pôr em prática os apelos do Batista. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus.